Cresça Independente do que aconteça E eu só quero que você não esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo Que é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar No teu olhar Não foge quanto aguardo o mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas Pais e irmãs Música 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 Cresça Música Independente do que aconteça Música E eu só quero que você não esqueça Música Eu gosto muito de você Chegou E sinto o gosto do teu beijo Que é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar No teu olhar Tão forte quanto a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmã Manja Eu quero ser feliz também Navega nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas, paz e irmã Manja Flores brancas, paz e irmã Tchau 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 Tchau